Olá, galera! Tudo bem? Oi, eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Vim trazer notícias do Vitória e notícias atualizadas, notícias fresquinhas. Vocês se lembram que há uns tempos atrás o Vitória tentou contratar um jogador, era do América Mineiro, Matheus Gonçalves. Até Léo falou que o Vitória tinha desistido. Só que o Vitória, sob de algumas fontes até um site galáctico e outros sites, afirmou o Vitória pode estar negociando novamente com esse jogador. É apenas especulação, mas o Vitória pode ter voltado a negociar com esse jogador. É um ponta, meio atacante, Matheus Gonçalves, do América Mineiro. E até Wagner Mancini falou que não pretende contar com ele para o restante da temporada. Então, esse Matheus Gonçalves está livre no mercado. E aí, será que seria um meia de qualidade para o Vitória? Mas por que ele foi dispensado do América Mineiro? Porque o América Mineiro está na Série A, tem um orçamento melhor, tem jogadores melhores. Então, acho que não estava tendo espaço. Não era porque ele era ruim, porque tinha jogadores melhores. Mas é a pena na casa da especulação. Ainda não é nada oficial. Então, galera, espero que tenham gostado da notícia. Se inscreva, deixe o like. Até o próximo vídeo. Fui!